Bora, rush do macaco louco, tropa. Vai, rush do macaco louco. Boa, todo mundo vai. Rapaz, quase que eu moitei. Muito cara, Jesus, deixa eu furar minha vida, rapaz. Rapaziada, seguinte. Pega a visão. Trouxe aí a skin do Batman aí. Então, sei que vocês vão gostar muito, porque eu tô me arriscando aqui. Textura não é permitido no Flash. Não aconselho ninguém a usar textura no Free Fire, beleza? Tô trazendo aqui pra fazer tipo um teste, pra ver se vocês vão gostar. Porque se você gostar, você tem que deixar o like aí, que eu vou pegar e vou tirar um print. Vou mandar pra galera falar que vocês curtiram muito a skin. Vou mandar pra galera falar que vocês querem que eles façam uma parceria com a Camargo lá, com a ADC. Pra trazer a skin, né, de super-herói aqui pro Free Fire, beleza? Então deixa muito o like, comenta, compartilha com teu amigo, se inscreve no canal, bora bater 2 milhões de inscritos, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. E ó, comenta a próxima skin que você quer que eu traga. Comenta se você gostou, se você quer que ela venha pro Free Fire. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Não aconselho ninguém a usar, beleza? Textura não é permitido no Free Fire. Tamo junto, é nóis. E fica com o vídeo aí, meu parceiro. Beijão. E ó, rapaziadinha, agora tamo com a skin do Batman aí, ó. Bat móvel, bate... Eu tô zoando, brincadeira. Deixa muito like aí que eu vou tirar o print aí do like. Vou mandar a skin pra galera e vou falar pra... Mano, o pessoal gostou, deu muito like aqui. Então tenta fazer uma parceria com os personagens aí e trazer os heróis aqui pro Free Fire. Que não vai se amarrar, beleza, Free Fire? Então amassa o like aí e fica com o vídeo, rapaziada. Bora fingir esse boot aqui no CS ranqueado. Tô poderoso, fico imitador. Traz ele aí, ó. Fala aí, tropa. Dá o bate-tiro nele, pô. Tá ligado que essa skin é do meu estado, né? O bate, mano. O bate, mano. É boot, rapaziada. Não corre. Nem se movimenta muito. Vamos só dar tiro pro chão. Um tiro no peito do cara. Não vamos matar ninguém que nós é da pai. Ai, então a gente tá fazendo o cospeio do capo, então. É, é o cospeio. Bora, o bate-move. Meu Deus, o bate é muito lindo. Olha o Batman, tropa. Fala, tropa. Ô, ô, capo. Oi. Sabe por que o Batman colocou o carro dele no seguro? Por quê? Porque ele tem medo de Robin. Vou te salvar, vou te salvar. Não, salvar não. Cuidado aí, cuidado aí, mitado. Quais tá burro? Vou te curar, vou te curar. Socorro. Vou curar, vou curar, vou curar. Ai. Também um tiro na cabeça. Esse cara é bom, hein, rapaz. Bora, tropa, bora, tropa. Bora subir na casa e ficar dando tiro dele daqui de cima da casa. É muito tiro. Galera. Oi, eu tô tentando, tô escolhendo que eu vou comprar aqui, por causa esse negócio aqui. Comprar, comprar. Tá matando aí, tá ligado? Bora, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Corre aqui pra cima da... Não corre não, tá bom? Só dá tiro no... Só ficar dando tiro. Então, ué. Tá muito no tiro no peito também não, rapaz. Peito mata, rapaz. Sabe, cara, como é que o... Dá cara, dá cara. A gente sabe como é que o batismo ele acende a luz? Cuidado aí, cuidado aí, tropa. É isso. Como é que o batismo acende a luz? Bate em volta. Bate em volta. Cadê o cara? Vem, mata o boot aqui. Rapaziada, não mata os caras não, rapaziada. Ai, não pode matar não. Vou matar não. Então vou, no caso, dar uma olhada nele. Ô, cara, vou carregar aqui. Então corra, o cara tá me rushando, tá me rushando. O cara até botou gelo, mané. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? E aí, mano? E aí? Aí, otário. Ih, vai pegar a kill ainda. Meu Deus. Vai não, vai não, otário. Poderam parar de correr? Andando na lógica, andando na lógica. Ó, gelo agachando. Ó, gelo agachando, mano. Meu Deus. O cara vai falar. Esse boot é diferenciado, tropa. Não, os caras tão sofrendo, hein. Os caras vão pensar que ele tá treinando gelo agachando. É. Tá dando a treinada no gelo agachado. Ah, o babuíno. Ó, o babuíno aqui, mano. Ó, o babuíno muito feio. Não, isso é o meu, rapaz. Deixa o meu babuíno aqui. Vem cá, babuíno. Ó, isso nele. Vou botar aí pra pegar a cá. Cadê a cá? É, maluco. Peguei uma vector. Peguei uma vector. Peguei uma vector. Chega, chega, rapaziada. Bora ficar todo mundo atrás do... Eita, comprou a op. Cara, comprou um bananão, ele. Será que pega a tira aqui atrás desse negócio aqui, tropa? Capa de 33. Tô aí, ó. Isso tá marcado aí. Dez, dez, dez. Deitei no peito com uns tiros, velho. Boa, cara. Foi mal, mano. Oi, Jado. Eles não me atiram. Olha isso, cara. Olha essa mulherzinha aqui. Ah, não. Derrupei com o capa, não. Eles não acertam tiro, não, velho. Correndo, tá? Ô, minha filha, eu tô aqui, minha filha. Ah, olha essa. Você viu isso? Olha lá, olha lá. Olha lá. Vai se cadê. Vem. O cara é bom, rapaz. Mandando o bandeirão. Não, agora eu vou jogar só de... Mano, eu vou jogar de P90 só pra esculachar os caras, mano. Eu vou ficar de longe, de meia distância, só dando tiro na cabeça. Eu posso matar agora, né? Agora não. Agora é a movimentação própria, tropa. Ah, então eu posso, então. Agora é a movimentação própria. Ah, agora pode botar o jogo agachado. Posso botar o jogo agachado. Na direita tem isso, agachado. Agora não. Ô, cara. Igual o Macon Jackson. Já foi, já foi um. Ele tá baixando aqui. Tá achando que o Naruto aqui é legal. Sabe o que eu tô sentindo? Um bate-sinal. Ali ela estuda lá o pata-fórum. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Olha o menino aqui, olha o menino aqui. Boa, amassa. É a plataforma marcada, tem 93 de vagabundo, hein? 23, 23, de novo, 18, 19, 20, 23, de novo. No caso ele não morre. Bora, cadê? Ai, ai, ai. Ai, tomei um mano não, aqui. Tomei um mano não. Ele na pedra. Pera aí, que eu vou sair. Fica aí, fica aí, fazeroso. Eu tô indo aí. Sinalizar pra tu. Sinalizei pra tu. Cadê? Ó, o cara veio pro lado de cá, veio pro lado de cá. Tô indo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ela tomou o trilhante. Eita, rapaz. É a tropa do rodo, né? É em bica. Bora, Batman. Pega o Batmóvel e vai pra cima. É a tropa do Batmóvel, né, vida? Tomou o Batmóvel. Você é Batguil? Dizem que o Bat não vive sem o Rob. Olha o Coringa aí, rapaz. Meu Deus do céu, rapaz. O Coringa aí é mechão, rapaz. Eita. O cara comprou duas alpes o cara. Tá achando que ele é o quê? Vai eu ver já que cachorro ali, ó. Deu um bate-tiro na cabeça dele ali, ó. Ó a mulherzinha, mulherzinha, capa. Cadê? Ela sumiu. Tá morta já. Alguém matou já. Ah, lá pra casa verde lá. Deixa eu matar esse cara aí, pelo amor de Deus. Dei capa nisso, capa do outro, rugiu. Não, não fiz o problema. Vamos dar um capa. Vamos capa. Deitei. Ai, ai, de olho. Eu tô tomando. Ah, só capa. Ah, eu tô pesquiso. Rei do Preciso, tropa. O Batman é habilidoso, né? Ele não tem poder, mas ele tem habilidades, né, rapaziada? É o Batman é o último herói da Terra, né? Mais o Xandão, não. Ahn? Ahn? Você não conhece o Xandão, não é possível, rapaziada. Meu Deus do céu. É isso. Claro que conhece o Xandão. Claro, pô. E a Terra é plana. É, cara. É a Terra é plana, é, né? Ó. Tentar matar o cara com a milha da P90. Pega a visão, rapaziada. Pega a visão, Pé. Pega a visão, Pé. Tá, cara aí, pibê. Pera aí, o Batman vai te matar, vai acabar com a tua vida, rapaziada. Vai morrer. Tem 99, cara. 99, 99. 90, 90. Ele ia cobrar pra ele. Tem que ir lá em cima da casa. Boa! Bora, rush do macaco louco, tropa. Vai, rush do macaco louco. Rush do macaco louco. Vai, todo mundo, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Ó, subindo aqui pra salvar. Boa, todo mundo, vai. Rapaziada, eu morro. Tem muito cara. Jesus, deixa eu curar a minha vida, rapaziada. Mara que vocês não morram. Quebra, 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 quebra. Ih, eu tô lagado, meu Deus. Eita, eita, eu vi o cara aqui sem querer. Boa, boa. Oxe. Onde que tá o cara? Onde que tá o cara? Tá lá embaixo, pega ele. Tá embaixo. Matei! Papel aqui, papel aqui. Tá ligado, é o Batman, é a minha vida. Tropa, bora esculachar agora. Só de, só de deserto, só na cara, só na cara. Só de deserto? Só de deserto, só de deserto. É pra esculachar, acabar com a vida dos caras. É, essa é a parte que o João Fraga, o João Fraga agora. Tenho certeza? Vai se apaixonar. Vai se apaixonar. A gente vai, não vai ganhar. É. Tem certeza? Bora, 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 tropa. Todo mundo, peste cara, todo mundo, peste cara. Os caras não vão nem saber o que que atingiu eles. Tá, foi um. Gelo na cara, rushando, insano. Boa, boa. Tomou 30. Morreu já. Toma, só na cara, tropa. Epa, daradinho. Tava aí, rapaz. Os caras pensaram que ia ganhar e vapo. Pensaram que ia ganhar e vapo, tropa. Seguinte, foi isso que aconteceu, tá ligado? Deixa o like aí, ó. Se você gostou. Bora bater muito like pra galera na... Trazer a skin do Batman pro Free Fire, rapaziada. Não aconselho ninguém a usar. Lembrando que textura não é permitida. Tamo junto, é nóis. E fica com outro vídeo aí. Vai ver outro vídeo aí. Quer? Comenta qual skin que você quer que eu traga também. Tamo junto. Beijo. Se inscreve no canal. Bora bater dois minutos e explica, hein. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho